E chegou a hora do Política em Debate. E a gente continua falando de saúde. Foi montado um gabinete de crise para acompanhar a situação em Goiânia. E a gente recebe aqui no estúdio um dos membros desse gabinete, o subsecretário estadual de Políticas e Ações em Saúde, Luciano de Moura Carvalho. Boa noite e obrigado. Seja bem-vindo. Boa noite, Magno. Boa noite, Nayara. Estamos à disposição. Você já faz parte dessa comissão de transição, certo? Exatamente. Na verdade, a gente faz parte como membro da secretaria, como servidor da Secretaria de Estado. Eu faço parte do gabinete de crise, a qual faz parte, membros da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Estadual e da Comissão de Transição. Eu queria saber se nessa comissão de transição já se sabia, já se sentia que o clima era esse que acabou virando de ser com a prisão do ex-secretário. Bem, a comissão de transição já trazia ali uma preocupação com a saúde do município, considerando aí todos os óbitos que vêm ocorrendo nos últimos dias, considerando também a falta de pagamento para alguns prestadores. Então, tinha-se ali, sim, uma preocupação com a saúde de Goiânia, o que levou a comissão de transição também buscar a Secretaria Estadual de Saúde para que ali, de forma conjunta, a gente buscasse soluções para o problema enfrentado pela saúde da capital. Na primeira reunião que vocês tiveram sobre a saúde, foi questionado muito sobre o valor desse rombo. O próximo prefeito disse que ainda não tinha isso em valores, mas acreditava que era um valor milionário, já que não tinha sido passado. Agora já se sabe direito, até muito mais do que foi falado, subsecretário, ou não? Bem, ainda não se sabe o valor exato, estima-se ali na saúde em torno de 300 milhões, como foi falado pelo próprio prefeito eleito, Sandro Mabel, mas ainda não se tem esse valor exato. Pode ser maior. Pode ser maior. Quando a equipe assumir realmente a Secretaria da Saúde, é que vai saber exatamente qual é o valor dessa dívida com esses prestadores. Perdão, levando-se em conta o tamanho da Secretaria, eu creio que a Secretaria de Saúde de Goiânia deve movimentar uma fatia muito grande do orçamento da Prefeitura. Isso é muito... 300 milhões é muita coisa? É muita coisa, 300 milhões é um valor que realmente daria para pagar muitos prestadores, adquirir muitos medicamentos. Então, é um valor considerável, considerando tudo que se gasta numa Secretaria de Saúde, com o orçamento da saúde gira em torno de 1 bi, então esse valor de 1 milhão é considerável e é um motivo de grande preocupação, porque agora é colocar realmente as contas em dias e seguir com o atendimento. Então, precisa ser avaliado o que ficou para trás de dívida e ainda continuar atendendo as pessoas daqui para frente. O senhor falou de olhar para frente, não pode parar, porque a saúde ninguém espera. Quais são as estratégias? No dia da reunião, o próximo prefeito chegou a dizer que o governo do Estado vai pagar um pouco dessa dívida. Ele foi à Brasília, conseguiu mais de 70 milhões para a saúde de Goiânia. Como que vai ser o pagamento dessas dívidas? Como vai ser daqui para frente? Bem, são uma série de estratégias que precisam ser implementadas. Então, a primeira coisa, a gente precisa organizar o atendimento nas unidades de urgência e emergência. A população, quando chega em um CAIS, em uma UPA, ela tem que ter o atendimento digno. Então, precisa ter ali o médico, o enfermeiro, os exames que a pessoa precisa, o medicamento. Então, a primeira coisa é organizar esse atendimento. E aí, por isso, o gabinete de crise foi instaurado, para que a gente pudesse acompanhar diariamente a situação de todas essas unidades. Quais são os pacientes que estão aguardando por regulação, se tem leito disponível, se não tem leito disponível. Então, o primeiro ponto é acompanhar esse atendimento nas unidades próprias de saúde de Goiânia. E logo em seguida, é a gente tentar ampliar essa rede. Então, já foi anunciado 20 leitos a mais de UTI no Hospital Rui Azeredo, que será cofinanciado ali pelo Estado. A gente anunciou 40 leitos a mais de UTI no Hospital de Águas Lindas. Então, a gente sabe que, embora não seja aqui na capital... É um anúncio ou existe o leito de UTI? No dia 9, no próximo dia 9, agora de dezembro, nós estaremos inaugurando mais 40 leitos de UTI no Hospital de Águas Lindas. Então, está sendo organizado para a abertura desse leito, para tentar fazer com que aquela população não chegue até Goiânia e possa desafogar ali. E a partir do momento que o Estado de Mabel assumir a gestão, organizar essas dívidas para frente. A gente queria falar, só rapidinho, vai unificar a regulação Goiânia com o Estado, que é o pedido do secretário? Essa é a nossa proposta de unificação. O Estado já tem implantado um sistema onde isso é possível. Hoje, a regulação é feita em vários sistemas. Isso acaba prejudicando. E a nossa proposta, que a gente vem discutindo com a Comissão de Transição, é unificar a regulação de toda a região metropolitana. Então, unificar a regulação do Estado. Goiânia é a parecida de Goiânia. Vamos falar do programa Goiás Todo Rosa? Um programa pioneiro. Explica para a gente. Bem, o programa Goiás Todo Rosa, ele é um programa que visa acompanhar a todas as mulheres que desenvolveram o câncer de mama e as mulheres que podem desenvolver o câncer de mama. Então, foi uma lei que foi sancionada pelo governador, mas que ela ainda não estava implementada. É o primeiro Estado do país que consegue oferecer testes genéticos para familiares de mulheres que tiveram câncer de mama. Então, aquilo que aconteceu há alguns anos com a Angelina Jolie, onde ela identificou que ela teria a possibilidade, por teste genético, de desenvolver o câncer de mama. Ela teve esse gene identificado e fez a mastectomia preventiva. Ou seja, retirou a mama, colocou uma prótese e não desenvolveu a doença. Então, aqui no Estado de Goiás, a gente tem esse programa agora. É oferecido pelo SUS, onde as mulheres vão poder fazer esse teste genético e, se preciso, fazer a cirurgia da retirada da mama no HGG.